Há uma rivalidade entre amigos Que se origina de um amor não correspondido Se estende para a vida dos meninos E uma mentira aparece no meio do caminho Entra em golpes e trapaça Tem plano Onde ele pode ser perigoso Ou até criminoso As memórias do passado vão voltando, voltando, voltando Até que alguém sumir sem deixar vestígios Um homem com os seus negócios falidos E o outro com os seus inconstantes sucessos Um dia já foram muito amigos Que pena, hoje são inimigos Um homem com os seus negócios falidos E o outro em constante sucesso Hoje são inimigos Entre golpes e trapaças tem um plano Sendo ele perigoso Ou até criminoso Ou até criminoso Um homem com os seus negócios falidos E aí Um homem com os seus negócios falidos